Música Os meninos da quebrada andam muito violentos Empinam a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tapam nervoso no rabo dessa gostosa Tem uma goqueira E duas maquilhas com pente estendido É bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbito Não é de game, mano Mas eu sou violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Oi, Mário, né? Oi, Sarrador, né? Finalmente, nós nos conhecemos pessoalmente Depois de tanto tempo Posso te fazer uma pergunta? Mas é claro Sarrar comigo! Oi, meu Deus! Bote-nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota Bote-nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Ô, João Mexendo com você aí, mano Vai deixar? Pega ele Pega! Pum! Toma, toma! Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele